Catia Aveiro elogia a TVI, melhor coisa que na televisão em Portugal nos últimos tempos. Catia Aveiro ficou encantada com as cenas dos novos episódios de Festa é Festa. Catia Aveiro está radiante com a TVI, na noite desta terça-feira, dia 3 de janeiro. Vai para o ar mais um episódio de Festa é Festa, onde as personagens Aida, Florinda, Fernando, Bino e Tomé vão ter a experiência de sobrevoar a Ilha da Madeira, através do teleférico. Nas redes sociais da estação, foi divulgado um pequeno teaser do novo capítulo da trama, que deixou a irmã de Cristiano Ronaldo muito entusiasmada, uma vez que se trata da sua terra natal. A melhor coisa que passou na TVI em Portugal nos últimos tempos, escreveu, feliz. Na caixa de comentários do post em questão.